Olá, aqui é o Victor Palandi e nesse dicionário de copy agora vamos analisar a C de Copywriting mesmo, o que vem a ser a copy? A copy é um conjunto de técnicas focadas na escrita persuasiva para levar o receptor de uma mensagem a tomar uma ação que você deseja. Então pode ser uma venda, pode ser um convencimento, pode ser realização de algum ato, qualquer coisa que venha fazer com que a pessoa realize aquilo que você, como copywriter, queira. Então eu quero que a pessoa compre um carro. Eu vou escrever um texto persuasivo apresentando o carro, apresentando as vantagens, os benefícios da compra por parte do cliente, para que ele se convença a comprar o produto que você esteja vendendo. Ou então, não precisa ser necessariamente dinheiro. Eu posso, por exemplo, querer te convencer a fazer uma viagem comigo e eu vou te dar argumentos para que o meu ponto fique mais claro. Olha, por que eu quero que você viaje comigo? Por que eu acho que você deveria ir para a Europa comigo? E eu te explicar isso de uma forma que fique bem fácil de você entender e que no fim você fale, puxa, realmente, eu vou para a Europa com você? Faz muito sentido o que você falou. Beleza? Então, o estudo da copywriter é simples, de certa forma, né? Mas dentro, quando você começa a se aprofundar, você percebe quantas técnicas e estratégias existem, que existem modelos de persuasão, existem técnicas para cada momento. Então, você está falando com uma pessoa que é mais relutante, você tem que apresentar os argumentos de uma forma diferente daquele que está mais aberto à ideia do que você está vendendo. Quando varia o preço, também é interessante você variar um pouco as técnicas, porque vender um produto de 10 reais pode não ser, é muito mais fácil, no caso, do que um produto, às vezes, de 100 mil reais. Ou não, também. Então, é interessante saber analisar o público-alvo, questão de preço, questão de oferta, os argumentos para cada pessoa, de acordo com a idade que ela tem, de acordo com o grau de escolaridade, de acordo com a realidade, a cultura que ela vive, com o que ela faz da vida, se ela é solteira, se ela é casada, se ela tem filho, se ela não tem. Então, tudo acaba se tornando relevante para você apresentar os argumentos certos para a pessoa certa, na ordem correta. E é isso que vem a ser a arte do copywriting, que a gente se dedica tanto a estudar e que você pode estudar conosco lá no CopyFest. Só está clicando no link em algum lugar aqui, tá? Tá vendo todos os detalhes participando conosco do evento. Beleza? Então, bora continuar o nosso dicionário com o próximo da letra C. Até já!